Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer mais uma correção aqui da nossa aula de língua burquesa Preposições e posições, parte 1, na qual iremos estudar apenas as preposições. Aqui está a nossa atividade, que eu passei na aula passada, e vamos continuar aqui para dar tempo a gente fazer essa tarefa e ficar bem legal. Primeira questão, observe as preposições destacadas abaixo e marque qual das relações Cada uma estabelece em cada frase, respectivamente. Primeira frase, a professora voltou de Belo Horizonte. A preposição é de, está marcada aí. Segunda, irei a São Paulo com muita pressa. Outra é com... Falaram o quê? Não, falaram de política na televisão. A próxima é de... Outra, próxima. Os alunos fizeram um excelente trabalho até as 10 horas. Até. E a palestra foi sobre a economia de energia. Sobre. Veja, aqui estão preposições, tá bom? Aí são todas elas, são preposições de, com, de, até, sobre. Vamos lá, agora entender qual a finalidade, qual a relação que cada um estabelece com a frase, tá bom? Vamos lá. A professora voltou de Belo Horizonte. Esse de Belo Horizonte dá uma ideia de quê? De lugar. Vamos lá, próximo. Irei a São Paulo com muita pressa. Como é que eu vou? Qual o modo que eu vou? Eu vou com muita pressa. Então, dá ideia de modo. Veja só, modo. Vamos ver esse outro dia aqui. Esse são mesmo de, de, mas pode ter que ter a função sintática diferente. Vamos lá. Falaram de política na televisão. Falaram de quê? Qual foi o assunto? Então, a ideia de assunto. Esse de é diferente desse, ó. Esse aqui dá a ideia de lugar. Esse aqui dá a ideia de assunto. Assunto. Os alunos fizeram um excelente trabalho até as 10 horas. Esse até dá a ideia de quê? De tempo. E a palestra foi sobre a economia da energia. Esse sobre também dá a ideia de assunto. Qual foi o assunto? Foi a economia da energia. Então, é assunto. Assunto. Vou fazer um pequeno aqui. Então, a única que marca todos esses itens corretamente, respectivamente, é a letra A. Ok? Que marcou A. Está garantido. Vamos para a questão 2. Vamos passar para cá. A 2 diz assim, ó. Numera a segunda coluna de acordo com a primeira. Indicando o sentido das preposições destacadas respectivamente. Nós temos aqui, ó. Tempo, lugar, finalidade, posse e causa. Vocês sabem que as preposições, ela tem um sentido dentro da frase, né? Ela está ali, mas ela tem um sentido. Ela não está ali apenas para separar os textos. Ela está ali para ajudar a ter um sentido. Veja só. Juntei dinheiro para viajar. Juntei dinheiro para. Aqui está a preposição. É a ideia de tempo, lugar, finalidade. É uma posse, é uma causa. Qual é a ideia aqui? Por que eu juntei dinheiro? Foi para viajar. Então, dá a ideia de uma finalidade. 3, né? É a ideia de finalidade. Para quem eu juntei dinheiro? Qual ficou o fim disso, né? Esse brinco é de ouro. Então, esse dia aqui dá a ideia de quê? De posse. Ideia de posse. 4. Aqui. Ele passou mal de tanto comer. Esse dia aqui tem o mesmo sentido desse, será? Veja, dê uma analisada aí. Dê uma pensadinha aí. Será que tem o mesmo sentido? Não, né, gente? Ele passou mal de tanto comer. Qual foi a causa? A causa que ele passou mal. Por que ele passou mal? De tanto comer. Então, é a causa daqui, ó. 5. Ok? Vou ao shopping. Esse ir ao shopping. Esse ao aqui, dá a ideia de quê? Ao da ideia de lugar. Ele vai para algum lugar. Então, é aqui, ó. Dois lugares. E o último, viajaremos. Eita aqui, a preposição. Dois dias. Já falando de tempo. Aqui. A sequência correta é 3, 4, 5, 2, 1. Item B. Se você marcou o item B, você acertou corretamente. Vamos agora para a questão 3. A questão 3 é assim. O que é preposição? É até uma pergunta fácil de você responder. Não é muito... Se você prestou bastante atenção na aula, e se você estudou aqueles textos de PDF que eu coloquei, você vai saber muito bem o que é uma preposição. Será que é a letra A? A preposição é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. É não, gente. Isso é um substantivo. O substantivo é o que dá nome às coisas. Tem gente que marcou essa questão, hein? Substantivo é que dá nome aos seres, que dá nome aos objetos, que dá nome aos fenômenos, dá nome aos lugares. Entende? É isso aqui que é o substantivo. Letra B. Preposição é uma classe de palavras que atribui características aos substantivos. Ou seja, ele indica suas qualidades e estados. Essa questão aqui está errada. Pessoal, quem dá qualidade às coisas, ao substantivo, é o adjetivo. O adjetivo é que dá qualidade. Vamos supor, a cadeira é azul. Qual é a qualidade que eu estou dando aqui? Azul. É uma característica que eu estou dando da cadeira. Este pincel é colorido. O pincel substantivo, colorido, é uma característica do pincel. Portanto, o primeiro que eu falei é substantivo. O segundo é um adjetivo. O adjetivo é que dá características ao substantivo. Letra C. Preposição é uma palavra invariável que liga dois termos da oração numa relação de subordinação, onde, geralmente, o segundo termo subordina o primeiro. É esse daqui. Pronto. A preposição é a palavra invariável. Lembra do invariável que eu expliquei várias vezes? Que é que não pode mudar nem de número e nem de gênero. Não pode ser masculino, feminino, singular ou plural. Então, é isso aí. Preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração numa relação de subordinação. O segundo termo pode ser submisso ao primeiro termo da oração. Portanto, a resposta certa é a letra C. Ok? Questão 3. Resposta certa é a letra C. Mas vamos ler a primeira D. Diz assim, ó. Preposição é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Não. Isso aqui é o verbo. O verbo é que tem um tempo, tem um estado, tem ação, tem um fenômeno da natureza. Ele representa isso. Então, o primeiro foi o substantivo, o segundo foi o adjetivo, o terceiro que eu falei foi a preposição e o quarto foi o verbo. Eu quero saber o que é preposição. Então, é a letra C. Vamos agora para a quarta questão. Diz assim, preencha os espaços com a preposição correta. Ok? Aí tem a lista das preposições e você vai marcar a correta. Novos avalos de terra fizeram sentir-se em São Francisco. Letra A. É a preposição em. Vamos lá. Os soldados agiram com violência. A preposição com... Como foi que eles agiram? É... Continuando. João e Manuel vivem discutindo entre si. Entre... Vamos ver a próxima. Estudo nesta escola desde o ano passado. Desde... Está aqui mesmo. Desde... E a última. Luto. Por uma terra melhor. Por. Ok? Então, o item correto é o item desde. Entender que tem toda essa sequência. Em, com, entre, desde e por. São essas as preposições. E agora nós iremos para a última questão que é a 5. Diz assim. Em, os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Os elementos ligados com a preposição são. Aqui está a frase. A oração. Os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Primeiro vamos encontrar a preposição. Quais são elas? Veja. Os amigos de João, eu tenho uma preposição bem aqui. De... O seu modo de vestir. O modo de vestir está aqui. Outra preposição aqui. Então, os termos que são ligados à preposição é a letra A. Logo, né? Que é... Os amigos de João e modo de vestir. Todas as duas têm preposição. Ok? Beleza? Então, chegamos mais no final de uma coleção. Fique com Deus e até a próxima.